Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja vindo aqui nesse canal, queria só explicar um pouco no que ele consiste. Se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais, baseados em diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, com diferentes interesses na prática curatorial, diferentes lugares de fala. Ou também, como o caso de hoje, curadores brasileiros que residam fora do país ou até mesmo curadores estrangeiros que residam no Brasil. Então, é um canal que tenta refletir um pouco e conversar sobre diversas maneiras de se pensar curadoria no país. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dele aqui, o tempo, o interesse, a participação. E queria pedir, mantendo aqui uma tradição dessa série de vídeos, que é pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. Meu nome é Marcelo Rezende, eu tenho trabalhado como diretor artístico de instituições como museus, organizando exposições em projetos como bienais, articulando pesquisas, publicações, projetos críticos. E, atualmente, eu trabalho como co-diretor dos arquivos da Vanguarda, na cidade de Dresden, na Alemanha. E muito obrigado, Rafael. Vai ser um prazer essa conversa. Maravilha. Marcelo, eu que agradeço o seu tempo, o interesse, nesse momento tão peculiar da história também, né? A disponibilidade. Eu queria começar essa conversa, como eu tenho começado todas as outras, que é perguntando para você quando que você acha que se deu esse seu interesse no campo das artes visuais, ou talvez, não necessariamente no campo das artes visuais, mas no campo da arte, de maneira ampla, né? Porque eu sei também que a sua atividade, enfim, a gente vai falar sobre isso várias vezes, mas ela toca o cinema, ela toca a escrita, não só crítica, mas também de ficção. Então, a minha questão inicial era entender isso. Quando que você, pré-universitariamente, se percebeu interessado por esse campo todo? Olha, a minha questão inicial, acho que desde a adolescência, foi o cinema. Quer dizer, eu estudei comunicação social, jornalismo e filosofia, e a minha intenção inicial era ser crítico de cinema, quer dizer, escrever sobre cinema. Vamos dizer, eu tive uma formação muito influenciada pelo pensamento francês, então eu estava muito mais interessado na análise da imagem do que na feitura do filme, digamos assim. Então, eu diria que o passo inicial foi a partir do cinema, o que me levou a começar a escrever na imprensa sobre cinema, e depois alargar isso para outros fenômenos culturais, digamos assim. Então, eu diria que a coisa passa por aí. Para te dar apenas um dado psicanalítico, que é interessante, sempre interessante, o Sérgio Dané, o crítico francês, ele tem um texto maravilhoso sobre isso. Eu comecei a assistir filme quando eu tinha uns 5 anos, ou 6 anos, porque a minha mãe era cinéfila. Daí eu ficava assistindo filmes com ela, quando eu era realmente muito, muito criança. Então, e na verdade, agora, atualmente, depois de 15 anos trabalhando com artes visuais especificamente, de alguma maneira, eu estou começando a voltar para o cinema, ou voltar para a intenção de entender o cinema, talvez de uma maneira mais, menos cinéfila, e mais a partir de um outro ponto de vista. Ótimo, ótimo. Não, é claro, eu suspeitei que a gente fosse falar, e vai falar ainda, claro, várias vezes sobre cinema aqui. Queria te perguntar, então, Marcelo, por que você teve essa opção, que também é curiosa, mas também eu tenho percebido que vários curadores da sua geração fizeram isso, né? É de fazer duas graduações, né? Você fez a filosofia na USP e a comunicação social na PUC de São Paulo, não foi? Na PUC de São Paulo. É, eu queria te perguntar sobre isso. Olha, é engraçado, né? Isso, a gente está falando de um período do meio dos anos 80, início, meio dos anos 80, parece a alta idade média, descrevendo o outro. Na verdade, isso é uma coisa muito comum. Pelo menos para a minha geração, para aquele grupo de pessoas em São Paulo, naquele momento, estudar a comunicação social com a ideia de ser um jornalista clássico ou alguma coisa assim, não era suficiente. Então, tinha uma necessidade de ter um outro tipo de formação para, de alguma maneira, te sustentar intelectualmente nesse trabalho. Na verdade, é uma geração que via um pouco, naquela época ilustrada, Caderno Mais, Folha de São Paulo, essas coisas, via isso como uma plataforma de expressão, mais do que um trabalho jornalístico escrito senso. E foi por isso que, então, sei lá, conheço várias pessoas que estudaram jornalismo e cinema, ou jornalismo e economia, ou jornalismo e história, etc. E eu estava interessado em filosofia, talvez por ter tido essa orientação francesa. Então, tinha uma necessidade de ter um entendimento menos superficial sobre certos elementos. E é algo que eu agradeço muito disso ter acontecido. Isso acabou me dando uma ferramenta que... Tinha um professor na universidade que dizia isso. Você não está aqui para virar filósofo, né? Você está aqui para pensar direito. De que maneira você pode pensar corretamente sobre alguma coisa? E, na verdade, é um tipo de instrumento que você acaba recebendo se você se dedicar a isso, de alguma maneira. Agora, sim, logo na sequência de você se formar em filosofia, em 93, em comunicação social, nos anos 90, né? Em 1990. Você depois trabalha na Ilustrada e depois você vai se tornar o correspondente em Paris, na Gazeta Mercantil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas experiências, assim, com a escrita e com uma escrita peculiar, claro, que é escrita para jornal. E imagino eu, né? Que tanto na Folha, enfim, foi na Ilustrada, mas imagino que na Gazeta Mercantil a sua experiência também tenha sido com o campo da cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas experiências, assim, de estar em um dos maiores, ou talvez no maior jornal do Brasil, né? Escrevendo e muito jovem, né? E depois ter uma experiência de poder morar um período fora do Brasil e escrever desde a França. Pois é, como explicar isso para você de uma maneira... Como eu estava te falando antes, para mim e para a minha geração, a gente entendia o jornal como uma plataforma de expressão. E o jornal, ele tinha um papel muito, muito mais relevante do que ele tem hoje, é claro. Tinha um papel de influência muito, muito, muito grande. E, quer dizer, eu trabalhei uns anos no Caderno Mais, que não existe mais na Folha de São Paulo, que era um caderno que era dedicado ao pensamento, essencialmente. É até estranho falar isso hoje, né? É um pouco como a tradição do Jornal do Brasil, nos anos 60, no Rio de Janeiro. Quer dizer, você imaginar que existe um espaço dentro do jornal que pode ser dedicado ao pensamento, que pode englobar diferentes áreas ou diferentes experiências, já era uma coisa muito, muito inusual, se a gente olhar do nosso presente, né? Daí, essa ida para Paris foi quando a Caceta Médicatil estava interessada a criar um projeto, que era um caderno de cultura baseado no projeto do Financial Times, que o Financial Times tem, até hoje, acredito, um caderno semanal dedicado à cultura. E essa passagem, quer dizer, eu passei quase cinco anos em Paris, em torno de cinco anos em Paris, e essa passagem foi um pouco o momento que eu comecei a dar conta um pouco das minhas obsessões no campo da cultura. Então, era o momento que eu comecei a ter um contato com intelectuais de uma certa geração, daí eu comecei a estudar, segui alguns cursos, daí eu comecei, enfim, a aproveitar o momento para também poder me alimentar, assim, de alguma maneira, né? E não estar apenas nessa posição de apenas reportar, mas uma posição também de tentar vivenciar um pouco o que é esse pensamento, o que é esse pensamento acadêmico, o que é essa presença e herança francesa, e todas essas coisas. Então, vamos dizer assim, foi um momento de ampliação do campo, digamos assim. E acho que é esse momento também que eu começo a fazer uma travessia do cinema estritamente para artes visuais e também para um certo entendimento mais refinado do pensamento político, né? De como esse pensamento político vai permeando os campos da cultura, de alguma maneira. Então, e aí eu volto para o Brasil no início, no ano da primeira eleição do Lula, acho que é isso. Então, eu não vi o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, aí eu chego no Brasil e já começa nesse embalo de um Brasil que começa a se orientar para o outro lado, e começa um processo de transformação e aí vai. Entendi. Agora, tem alguma coisa que você, enfim, alguma coisa ou uma série de coisas que você tenha visto nessa sua temporada parisiense, que tenha, enfim, te alimentado, digamos assim, né? Você usou esse termo que você foi lá, que você morou nessa temporada fora, e que você foi também se alimentar tanto de cursos quanto de coisas que você viu. Tem alguma, não sei, alguma exposição, algum filme? E eu pergunto isso porque vários curadores que eu entrevistei, né, claro, quando comentam suas temporadas fora do Brasil, vários relatam coisas, né? Encontros que mudaram a perspectiva deles e delas, né? Teve alguma coisa que você lembra, assim, do seu caso? Eu acho que, assim, duas coisas. Duas ou três coisas, eu diria. Primeiro, ter seguido as aulas do Jacques Derrida na Ecole des Altitudes, em Paris. Quer dizer, você não está mais no campo do leitor, né? Você está no campo do estudante e aí você tem um contato muito vivo com o pensamento. E eu diria que o Derrida tenha sido, talvez, um dos últimos daquela geração. Foi uma geração que foi muito importante para a minha formação nas universidades em São Paulo. Um segundo momento foi entender melhor o limite e as possibilidades de uma certa museologia. olhando o museu tradicional, como o Dorset, e olhando o projeto do Bobô, do Centro Jorge Pompidou. E um projeto que também nunca chegou no seu potencial, mas que está marcando um momento de uma ação política radical, de uma tentativa de uma museologia radical. E o terceiro elemento foi o contato com uma escola de escritores do novo roman francês, especialmente Alain Robé-Crié, que é uma espécie de... de que maneira você vai desconstruir o romance? De que maneira você vai colocar o leitor em uma posição de dúvida e desconforto? No lugar de você alimentar as expectativas do leitor. Que é algo que, na verdade, acredito até hoje, teria que ser a tarefa da exposição. Mas, enfim, a gente conversa adiante, eu acho. Mas você acha que essa experiência, por exemplo, com esse grupo, te levou também, enfim, te estimulou a escrita, por exemplo, de um livro como o Arnold Schmidt, que se lançou em 2007, né? Queria te perguntar, enfim, sobre isso, sobre essa sua relação, esse seu lugar entre uma escrita que tem uma relação com o jornalismo nesse começo da sua trajetória e também essa possibilidade que vem um pouco na sequência de você escrever ficção, né? Como é que é isso pra você? Olha, eu diria pra você que isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu diria que eu tenho muita dificuldade de aceitar a ideia da fronteira e do limite. Quer dizer, é um pouco... Vou começar a te dar exemplos, né? É um pouco você entender o Jôno Goddard como um cineasta e não entendê-lo como um artista total e pleno. É um pouco você entender um escritor alemão como o Zeba, que é alguém que dá pra gente pistas de como trabalhar e lidar com o arquivo. Mesmo se ele realiza uma ficção, que é uma ficção baseada no arquivo. Quer dizer, essa ideia do limite sempre me foi um pouco desconfortável. E pra te dar um exemplo final, é um pouco uma ideia, né? Uma teoria sobre o ready-made do Duchamp. Que, na verdade, eu falei isso essa semana numa outra conversa por Skype. Que, basicamente, de que maneira... Por que que o Duchamp inventou um personagem feminino, a Rose Célavi, e ele se vestia de mulher e tal? O cross-dressing de uma série Duchamp. Por quê? E tem uma ideia, uma teoria que é muito interessante. Que, na verdade, isso é parte do desenvolvimento do ready-made. Porque o ready-made é algo que foi alguma coisa no passado, mas que está num permanente estado de devido. A partir do momento que você fixa o ponto, já não é mais interessante. O que é interessante é esse permanente estado de devido. Esse permanente estado de... Não é evolução, mas esse estado de mudança permanente. Enfim, por isso que tem que falar que o ready-made, no fim, é uma escultura, é um erro fatal. Porque, na verdade, ele não é. Ele continua sendo e continua sendo. Então, acho que é um pouco por aí que, para mim, essas coisas terminam se relacionando. E, a partir desses pontos que vão se tocando, você é capaz de ter uma visão, talvez, mais rica sobre certos pontos na cultura, na história e por aí vai. Sim. Agora, você pode falar um pouquinho, Marcelo, sobre, então, a importância da escrita, na sua prática, no sentido amplo? Porque, enfim, independentemente desses binarismos e desses lugares onde você escreve, me chama a atenção, depois de entrevistar tantos curadores também, que nem todo mundo tem uma relação tão constante com a escrita. Eu já entrevistei, por exemplo, alguns curadores aqui que nem gostam de escrever, na verdade, que falam até um pouco sobre isso. Então, não sei. Eu teria te ouvido falando qual que é... Ou, por exemplo, qual que é o seu processo de escrita mesmo? Se há uma espécie de rotina com a escrita ou não? Como é que se dá um pouco isso? Olha, então, vamos lá para o seu primeiro ponto. Na verdade, é uma coisa estranha, mas isso também não é apenas pessoal. Isso acontece, talvez, com mais pessoas ou com muita gente. Na verdade, você escreve para descobrir aquilo que você ia escrever, né? Na verdade, a escrita materializa alguma coisa que você ainda não sabe. E que esse ato da escrita é capaz de trazer dessa zona que você não está muito certo, aquilo que é relevante para você mesmo. E já avançando em algumas coisas, quer dizer, num certo momento... A partir de um certo ponto, a exposição, o trabalho expositivo, ele mantém os mesmos elementos que estou te explicando no que se refere à escrita. Quer dizer, na verdade, no lugar de você escrever um ensaio sobre um determinado assunto, você realiza a exposição. Que, na verdade, é como você escrever no espaço e não escrever na página a mais. Que o processo é um pouco semelhante, né? Então, você articula informações de diferentes campos e, a partir dessa articulação, você é capaz de criar e fornecer uma nova perspectiva sobre isso. Tanto é que, aqui na Alemanha, os quatro projetos expositivos que eu comecei a fazer na Alemanha, eu decidi que era mais interessante chamar de ensaio mesmo, não chamar de exposição. É que seria mais honesto, desse ponto de vista. A partir dessa experiência da articulação com a escrita. Um outro ponto, eu tinha te falado antes desse escritor, o Anon Robby Crier, ele tem uma ideia que é muito fascinante, ele tinha, né? Uma ideia muito, muito fascinante, que é uma ideia do romanesco. O romanesco é o seguinte, você não escreve o romance. O romance acontece. Então, por exemplo, você sai aí na Rio de Janeiro, você sai do seu apartamento agora e, quando você sair, você vai ver uma máscara contra o corona jogada no chão ou boiando no córrego, alguma coisa assim. O Robert Crier vai te dizer que, pronto, você acabou de encontrar o romanesco. Porque aquilo é, ao mesmo tempo, uma imagem de um acontecimento histórico, social e poético, que acontece ao mesmo tempo. Então, a questão é de que maneira você é capaz de receber o romanesco e, a partir disso, você materializar isso na forma da escrita. E eu te diria que eu acho que a exposição é um pouco a mesma coisa, né? As pessoas pensam a exposição sempre como um elemento que pertence ao museu, à galeria, mas a exposição também acontece, né? Às vezes, você está num espaço e a exposição está diante de você. Eu recomendo a todo mundo que quer experimentar isso, a ir na igreja na Bahia, em Salvador. Nossa Senhora da Conceição da Praia. Acho que é uma das maiores exposições que eu já vi na minha vida. Você chega lá e tem elementos indígenas misturados com santos católicos barrocos e com um monte de planta espalhada na igreja, que são plantas tropicais. E aí você está lá e fala, bom, mas o que aconteceu aqui? Bom, a exposição aconteceu. E a exposição aqui está diante de você. Então, acho que é um pouco por aí que a escrita toca as outras áreas, de alguma maneira. Ótimo, ótimo. Muito bom. Muito boa essa imagem da igreja. E, se eu não me engano, sem querer antecipar esse assunto, mas eu vou te perguntar isso já, essa igreja, ela estava como parte da Benal da Bahia também, ou não? Não lembro agora. Não, a igreja da Conceição da Praia, a gente trabalhou num monte de igrejas, na verdade. Pois é, você deve ter ido para as igrejas. Tá, só para perguntar. Mas daí, Marcelo, voltando aqui um pouco para a sua trajetória, daí me chama a atenção também que, claro, depois dessa temporada, trabalhando fora do Brasil, você retorna, como você falou aí, no começo do governo Lula, e é entre 2006 e 2011 que trabalha efetivamente no Ministério da Cultura, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa situação de pensar esse projeto, é a cultura e pensamento, e como que era você também, né? Alguém que trabalhava, enfim, escrevendo e pensando cultura desde esse outro lugar, como que era ter um cargo governamental e pensar um projeto tão amplo como foi esse? Olha, foi uma loucura, mas, tirando isso, que foi uma loucura, olha, talvez seja interessante eu te contar alguns flashes de memória que eu tenho desse momento, que talvez sirva para ilustrar um pouco. Eu me lembro um momento dessas reuniões em Brasília, logo no início, que o então ministro Gilberto Gil, ele, no meio de uma fala, no meio de uma fala que poderia ter sido uma fala burocrática, ele fala alguma coisa que caminha mais ou menos nessa direção, ele fala, olha, só que esse ministério aqui não é um ministério petista, não é um ministério socialista, isso aqui é um ministério tropicalista, e o nosso ponto de vista da cultura é tropicalista. Esse foi o momento que eu falei, ok, então isso aqui tem uma camada de inventividade, de maneira que você vai observar o que é o Brasil e a cultura brasileira, que pode ser uma coisa interessante, e na verdade acabou sendo. Eu estava trabalhando nesse projeto com um grupo excelente, excelente de pessoas, com uma alemã, Nelly Frank, de Salvador, e eu fiquei encarregado de criar conteúdos para esse programa. Quer dizer, o programa era feito de uma maneira em que as pessoas viajavam por todos os estados brasileiros para fazer workshops e, a partir dos workshops, abrir um edital para que as pessoas apresentassem projetos que seriam relevantes para elas e para aquelas comunidades. Ou seja, a ideia era um pouco, quer uma ideia tropicalista? Quer uma ideia um pouco, olha, o Estado não está aqui para dizer o que é prioritário, o Estado está aqui para ouvir de você o que é necessário. E o papel do Estado seria criar condições para que você realizasse isso. Então, no final das contas, você tinha uma revista sobre plantas medicinais, de alguém da Amazônia, ao mesmo tempo você tinha um projeto de dança no interior do Ceará, ao mesmo tempo você tinha um projeto de debate sobre, sei lá, sobre culinária em outro lugar. Quer dizer, o Estado estava lá um pouco para organizar. E aí eu trabalhei criando também uns modelos de vídeo para poder circular na internet, que era bem engraçado. Um deles chamava Um Problema, Uma Solução, que era a ideia de você perguntar para o não especialista qual a visão dele, sobre como resolver um problema concreto. Então, só para te dar um exemplo, tinha um episódio que eu adoro, que o grupo chegou para entrevistar, para perguntar isso para um rapaz que estava lavando o carro, no posto de gasolina, trabalhando, enxugando o carro no posto de gasolina. E a pergunta era, como resolver o problema do trânsito nas grandes cidades? E ele simplesmente olhou para a câmera e falou, tem do mais, helicópteros, né? E falei, ah, mas isso é interessante. É, talvez, é, talvez, por que não, né? Ou você ir para uma feira e alguém te ensina como escolher uma fruta, que maneira que você deve reconhecer a fruta, se ela está em um bom estado ou não e tal. Então, essa foi a experiência tropicalista, digamos assim, dentro do projeto Cultura e Pensamento. É claro que tinha um nível institucional pesadíssimo, com toda a estrutura de Brasília que a gente já conhece, etc. Mas, ao mesmo tempo, tinha esse campo de procurar entender o fenômeno brasileiro a partir da história e da experiência brasileira. E não com um olhar red made, agora no mau sentido, num olhar pronto e acabado. Nesse sentido, era bastante antipaulistano, digamos assim. Mas foi, enfim, foi essa experiência no Cultura e Pensamento. E, de certa forma, como que você acha que essa... Enfim, você enxerga essa experiência, você acha que essa experiência, de certa maneira, flerta com uma certa noção de curadoria também, ou com uma certa noção de programas públicos, por exemplo? Porque da maneira que você relatou e da forma que eu pude pesquisar também, me parece que tem um certo... Claro, tem um caráter de programação também, né? Tem, tem. Bom, então, vamos... Essa pergunta, talvez tenha virado a pergunta dos últimos 20 anos, né? O que é exatamente curadoria, né? Ou o que é pesquisa? Ou quais são as possibilidades da pesquisa, digamos assim? E é engraçado como algumas coisas que tinham um lugar, elas foram perdendo o lugar. Então, as pessoas agora, elas falam que elas são curadoras da revista, elas não são mais editoras, né? O que eu acho engraçado, né? Por que não? Quer dizer, se você imaginar que a curadoria poderia ser um campo que pode abranger a pesquisa, a edição, a publicação, publicação em qualquer mídia, e todas essas coisas, por que você começar a rejeitar isso? E você transformar a curadoria em uma espécie de ponto de nobreza de alguma coisa, né? Porque, enfim, aí a gente entra naquilo que é bem cultura urbana brasileira, que é o bom gostismo, né? Essa maldição que atrapalha a cultura brasileira, que é essa coisa do bom gosto, né? Quer dizer, talvez seu editor não seja assim, hoje, de tão bom gosto quanto ser o editor do livro. Mas é claro que essas coisas todas se relacionam. E aí a questão toda seria o que você faz com essa pesquisa? Que maneira você vai materializar essa pesquisa? Você pode materializar no campo do museu, você pode materializar no campo de uma ação social, você pode materializar isso de diferentes maneiras. Mas, claro, tudo é fruto de que maneira você desenvolve um pensamento e você é capaz de materializar esse pensamento segundo uma determinada intenção. Acho que é um pouco isso. Sim. Agora, já que a gente está falando aí sobre esse uso da palavra curador, esse uso do termo curadoria também, queria, então, seguindo aqui cronologicamente, né? Um pouco na sua trajetória, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que me parece, pelo que eu vi aqui no seu currículo e pelo que eu pude também investigar da sua vida via internet, a gente parece que foi o seu primeiro projeto de exposição, né? O seu primeiro projeto de curadoria, de exposição, que foi o Comunismo da Forma, né? Em 2007. Na Galeria Vermelha, você fez junto com o Fernando Oliva a curadoria, não foi? Fiz junto com o Fernando Oliva. Fernando Oliva é um curador brilhante. É um curador, é uma pessoa brilhante. Hoje é curador do Márcio. Quer dizer, na época, eu tinha acabado de escrever um pequeno livro de ensaio sobre o videoclipe. Enfim, aquela coisa do cinema que a gente falou antes, né? Porque eu estava interessado em que maneira o videoclipe, naquele momento, né? Isso é antes do YouTube existir. de que maneira o vídeo musical, ele era capaz de agregar uma informação visual sem qualquer tipo de hierarquia. Então, você traz elementos do passado, você traz elementos do presente, você traz elementos da alta cultura ou da baixa cultura e você transforma aquilo em uma mercadoria. Em uma mercadoria com uma função, que é vender... E aí, eu e o Fernando, a gente teve uma conversa com o Nicolas Bourguiot, que escreveu Estética Relacional, numa visita que ele fez ao Brasil. E nessa conversa, que apareceu essa ideia de que maneira a forma pertence a todos, de que maneira a forma pode ser dividida por todos. A forma no sentido dos componentes da cultura e dos componentes da imagem. E aí que veio o comunismo da forma. E daí essa exposição foi uma exposição na qual a gente estava tentando mostrar de que maneira a arte também estava pertencendo a esse processo, retomando os procedimentos do videoclipe com esse objetivo de marketing para a música e de que maneira o videoclipe estava... O artista estava retomando isso e utilizando essa linguagem dentro do campo da pesquisa visual e dentro do campo da arte. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção nesse projeto não só nesse projeto, mas num outro projeto que você fez depois, no Passo das Artes, o Estado de Exceção, que é... Enfim, queria que você falasse sobre o Estado de Exceção também e queria já te fazer uma pergunta até a ver com os dois projetos, que é, desde o começo da sua trajetória como alguém que está curando exposições, você, diferente de vários, diferente da grande maioria, na verdade, dos curadores, curadoras brasileiros, você não faz um projeto de arte brasileira. Então, desde o começo, você... É sério, você parece muito preocupado, você e o Fernando, no caso, e você já sozinho no Passo, em fazer um projeto de exposição coletiva que lida com artistas de diferentes lugares do mundo. Isso, definitivamente, assim, não é a regra, muito pelo contrário, depois de entrevistar 60 curadores, você é o número 61, na verdade, é a exceção, porque grande parte dos curadores que eu entrevistei trabalhou cinco décadas, às vezes, exclusivamente com a arte brasileira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, mais uma vez, é muito pessoal isso, mas também é profissional, claro, por que, né? Sem essa tendência a conjugar narrativas tão diferentes nos seus projetos. Olha, eu poderia te dar diferentes respostas sobre isso, eu poderia falar que isso é resultado de uma formação e vida em São Paulo, que olha menos para o Brasil, sei lá, mas, na verdade, isso seria um clichê. O que, pessoalmente, me levou a isso, é o fato de que a narrativa da arte brasileira não me era satisfatória, no sentido de que uma historiografia da arte brasileira, da maneira que ela tem sido contada, não me era satisfatória. Essas aproximações críticas, basicamente fenomenológicas, que terminam numa leitura formalista do artista e esse tipo de coisa não me era exatamente satisfatória. E eu estava, isso a gente pode falar mais tarde, mas eu estava interessado numa outra possível narrativa. E como eu tinha te falado, eu estava mais interessado nesses pontos de contato numa certa especificidade da arte brasileira, é claro, mas, ao mesmo tempo, tentar entender o que seriam esses pontos de contato com diferentes culturas ou diferentes formas de expressão artística. Eu acho que a partir... Para ser sincera, eu nunca tinha pensado sobre isso. É a primeira vez que eu tinha pensado sobre isso. Mas talvez seja um pouco por causa disso, por causa dessa linha. Eu tenho profundo amor para a arte brasileira, é claro, mas talvez, talvez, a narrativa realmente não me tenha sido satisfatória. Marcelo, como é que foi a sua experiência na Bienal de São Paulo, em 2008? Foi uma loucura, número dois. Não sei se você se lembra, mas foi uma Bienal bastante problemática, mas é uma Bienal que melhora a cada ano. Porque também tem isso, tem Bienal que melhora a cada ano, tem Bienal que piora a cada ano e tem Bienal que você simplesmente não pensa mais em respeito. Nesse caso, eu acho que é uma Bienal que melhora um pouco a cada ano. naquela época, os curadores-chefes eram o Ivo Mesquita e a Ana Paula Coy e eu fui encarregado de criar uma publicação, que na verdade terminou se transformando no único catálogo da Bienal. e mais uma vez era guiado por uma ideia de como estabelecer um contato com o não especialista. Então, a gente acabou publicando uma série de nove jornais em formato tabloide que eram distribuídos gratuitamente nas ruas da cidade e aí você juntava as edições e pronto, você tinha o catálogo da Bienal. Então, a estratégia era usar a gramática do jornal, digamos assim, mais para poder trabalhar um outro tipo de conteúdo. E sempre tentando fazer esse cruzamento entre o especialista e o não especialista, mas tentando evitar qualquer forma de hierarquia. Agora, em relação à Bienal como um todo, como a gente falou, uma coisa bastante problemática, foi uma experiência problemática porque teve um grau de radicalização desse projeto da 28ª Bienal que talvez a gente nunca mais vai conseguir ver, talvez, um projeto de radicalização daquele jeito. Para quem não lembra foi quando foi decidido que o segundo piso do prédio da Bienal ficaria vazio de obras, teve uma gritaria danada dos artistas falando, como assim? O espaço vazio? A gente quer expor? Mas o Ivo, ele tinha uma explicação que eu penso muito nela até hoje, que é uma explicação adorável. Era um momento da Bienal em crise econômica, institucional, esse monte de coisa. E o Ivo, eu tive um almoço com ele quando ele me fez esse convite para trabalhar com ele e ele falou para mim, olha, a experiência é um pouco como quando você vai na sessão de psicanálise e o psicanalista diz para você, olha, agora acabou a sessão, agora você tem que pensar em casa. Então, o segundo piso e a Bienal tinha um pouco essa intenção, olha, agora acabou a sessão, agora você tem que pensar no que aconteceu e por que aconteceu. Talvez, olhando do ponto de vista crítico a respeito, talvez o que tenha um elemento que tenha criado um certo distúrbio no projeto foi, isso é totalmente pessoal, foi não ter avançado nessa radicalização. Ter, de alguma maneira, não ter prosseguido nessa radicalização extrema. Ainda que o projeto original do Ivo era não abrir o prédio da Bienal, era manter o prédio da Bienal fechado durante toda a Bienal para simbolizar o fim da sessão de uma maneira ainda mais radical. Mas como você deve imaginar, institucionalmente, isso seria extremamente perturbador e ter um monte de conflitos e tal. O que leva, talvez, a uma parte da sua questão que é a ideia de como você entende uma Bienal também. Eu tenho muita dificuldade de entender a Bienal como exposição. Tendo a entender a Bienal como algo muito maior do que apenas uma exposição, mas como uma série de processos que tendem a atingir um certo objetivo. E esses processos podem ser materializados de muitas, muitas diferentes formas. E a exposição é apenas um dos elementos constitutivos do que poderia ser uma Bienal. sim. Não, definitivamente. Agora, eu ia te fazer essa pergunta depois, mas já que você comentou um pouco sobre essa publicação da Bienal que você organizou, isso foi em 2008, né? depois você seguiu trabalhando no Ministério da Cultura até 2011, em 2012 você tem a sua entrada no Museu de Arte Moderna da Bahia. Só que antes de a gente abrir esse capítulo baiano da sua vida, queria te fazer essa pergunta que eu acho que ela é muito, acho que ela é importante porque você parece debruçar muito sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre a importância, o lugar da publicação na sua trajetória como curador. Porque é inegável, assim, Marcelo, que tanto nesse caso a Beral de São Paulo, quanto nas publicações que você fez no Manda Bahia, quanto na própria série de publicações da Bienal da Bahia, quanto também nos materiais que você me enviou do arquivo da Vanguarda, você me parece que, claro, dá uma atenção mais do que especial não só aos textos de uma publicação em si, não é só isso, mas sim o formato que você imprime, que papel você usa, como é a distribuição, como é o design, com quais designers você trabalha, por que você trabalha, nisso. Eu lembro, quando eu fui na Bienal da Bahia, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, de perceber os diferentes fascículos, entre aspas, e um parecia ser papel jornal e o outro não e o outro era distribuído, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre como que, enfim, essa reflexão sobre uma ideia de publicação compõe também um fazer de um curador, né? E como que, de certa maneira, no seu caso, me parece que, tendo você trabalhado com o jornal, por quanto tempo, por muito tempo, como que uma coisa não contamina a outra, né? Sei, sei. Eu acho que, é, então, no primeiro nível, isso é totalmente certo, as coisas totalmente se contaminam. Como a gente conversou anteriormente, quer dizer, eu vou começar com 21 anos, ou algo assim, querendo escrever sobre cinema no jornal, acreditando que o jornal era uma plataforma de expressão. Isso, de alguma maneira, acabou, essa ideia, essa intenção acabou ficando. e aí a gente vai para a segunda parte da questão, que é quanto à ideia da publicação. Acho que tem duas ou três coisas que eu poderia te falar sobre isso. A primeira coisa é em relação à documentação. Quer dizer, todo projeto, ou todo projeto curatorial, museológico, etc., ele, ao menos em teoria, ele necessita da documentação. A documentação é o registro daquilo que aconteceu no tempo e que só o arquivo vai ser capaz de liberar para você. Então, a documentação eu acho extremamente relevante. Eu tenho passado os últimos dez anos estudando uma outra narrativa dos museus e eu tenho me deparado exatamente com isso. Quer dizer, às vezes, na falta da documentação, mas às vezes, quando você tem uma documentação de algo que aconteceu na década de 20, em Hanover, na Alemanha, isso muda totalmente a sua perspectiva. Porque você pode não ver um museu, você pode não ver a exposição, mas você começa a ter um contato muito mais amplo com as ideias que geraram aquilo tudo. E, sim, a documentação é como se perder a bússola. E, nesse sentido, é exatamente o oposto da ideia do jornalismo, porque no jornalismo nada fica, nada permanece, nem aquilo que é bom, tudo desaparece. E no museu e na Biennale, ou nas Biennales, etc., tudo permanece pela documentação, mesmo aquilo que não é bom, mas permanece de alguma maneira. E o terceiro ponto é algo que não está no CV, mas que talvez sirva para preencher um buraco, que é o seguinte, logo que termina o abinal de São Paulo, aquilo, para mim, foi muito decisivo por várias razões. e aí eu comecei a me debruçar sobre essa outra narrativa institucional, uma possível narrativa de uma museologia radical e, ao mesmo tempo, me debruçar na história e nos personagens da arte conceitual. E, para a arte conceitual, a publicação era o elemento chave para a primeira geração da arte conceitual. E, aí, dentro dessa loucura toda, eu fui para Amsterdã encontrar com o Seth Sigelob, que ele estava vivo ainda, que ele, nos anos 60, a história dele é muito genial, que ele abriu uma galeria em Nova York, mas, claro, que não funcionou direito, mostrando arte conceitual e tal, aí ele não tinha mais espaço, daí ele falou, bom, se não tem espaço, então eu vou ter que fazer exposição na publicação. Daí ele começa a desenvolver uma série de publicações no qual os artistas realizam trabalhos para aquela publicação, isso em 68, 69 e tal. E, nesse encontro com ele, foi muito, muito, muito importante de ouvir um pouco de que maneira a publicação, ela é uma mídia tão relevante quanto espaço positivo, de que maneira isso pode ser trabalhado de uma maneira tão intensa e relevante quanto espaço positivo. Então, é por isso que eu diria para você que em todos esses projetos existe um pouco essa fixação pela documentação, a publicação. Primeiro, pelo arquivo, segundo, pela mídia e terceiro, para você ampliar o seu espaço de expressão e trabalho, digamos assim. E como que se dá o seu trabalho de acompanhamento ou de seleção, por exemplo, dos designers com quem você trabalha? as publicações da Bahia, a gente vai falar da Bahia, mas nas publicações feitas durante a Bienal da Bahia e todas as publicações do Museu de Arte Moderna da Bahia naquele momento foram feitas por uma design maravilhosa, a Dinha, que tinha uma perspectiva que eu achava genial, que é, olha, que é, você não tem o papel que você quer, mas tem esse aqui no lugar. Quer dizer, é no processo permanente de, olha, a gente não tem essa cor, mas a gente tem essa aqui. E como é que a gente vai fazer? e ela também entendeu a Dinha uma coisa que tem a ver com o jornal, porque o jornal é uma, digamos assim, um modelo para você trabalhar sobre certas condições, porque o jornal você pode errar, no livro você não pode. Então, no jornal, a imagem pode ser, agora acho que não acontece mais, mas antes, no jornal, às vezes a imagem não era precisa, às vezes você tem erros casuais na página, então o jornal é uma mídia que lida e assume com o erro. E eu estava interessado em usar um modelo de mídia que pudesse assumir o erro. Então, eu diria que eu nunca trabalhei de fato com designers. Eu sempre trabalhei com pessoas que conseguiam entender muito profundamente qual é a intenção desse objeto que estava sendo formulado e que a gente era capaz de construir isso juntos. Mas essa ideia de que, olha, eu vou fazer alguma coisa, você faz um design para mim, etc., eu nunca tive essa experiência. Era uma experiência de como a gente vai conseguir traduzir essa nossa intenção. Como a gente pode traduzir isso juntos de alguma maneira. Sim, uma experiência mais de coautoria mesmo e menos de prestação de serviço, digamos assim. Exatamente. Bom, agora a gente vai abrir esse capítulo sim, a gente poderia falar 10 horas sobre essa sua experiência, mas queria que você comentasse um pouco como é que foi essa sua mudança para a Bahia. Antes de falar da Bienal, eu acho que seria legal você falar um pouco sobre o MAM da Bahia, você fez uma série de exposições lá, enfim, fiz aqui uma pequena lista, mas acho que a gente não precisa falar de todos, e também você organizou essa publicação que foi a revista Contorno, que algumas pessoas da Bahia, meus informantes, espiões, falaram que era uma publicação super interessante, encontrei ela online até, acho que todas as edições estão online, justamente na página do ISU, da DINHA, se não me engano como você falou agora. Enfim, queria te perguntar como é que foi, porque eu acho que tem uma coisa também que chama muita atenção nos projetos que você fez no MAM da Bahia, desde a Academia da Crise, o Tupito do Dia, É Tropical, inclusive, que mais uma vez, eu acho que você conseguia ter uma presença de artistas jovens da Bahia e, ao mesmo tempo, uma presença de artistas de gerações anteriores que muitas vezes são eclipsados por estar no Nordeste ou por, enfim, terem produzido a vida inteira exclusivamente na Bahia por vários fatores, como, sei lá, o J. Cunha, por exemplo, e, ao mesmo tempo, eu sinto que muitos seus projetos curatoriais ali tinham um engajamento também com programas públicos, não à toa, os catálogos, sempre no final, tem uma parte de programação pública, com música, com palestras, etc. E quando você, e aí, isso é uma curiosidade que eu tenho também do seu processo criativo, que quando você pensa o espaço, e você falou aí muitas vezes em museologia radical, a maneira como você pensa o espaço me parece muitíssimo peculiar, na medida que você tem um uso muito forte, assim, de mobiliário, muitas peças poderiam estar numa base careta, digamos assim, cubo, né? Aqueles cubos brancos, que eu, particularmente, cada vez mais acho horrorosos, assim, de repente não é assim, tem uma estrutura, uma madeira crua que não está pintada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa terceira loucura aí da sua vida, como é que foi entrar no Manda Bahia, como é que foram esses anos lá, e como é que você pensava, assim, essas experiências, coisas sonhas, né? Olha, o Manda Bahia, quer dizer, a minha experiência no Manda Bahia foi quase um milagre, eu diria, no sentido em que eu vinha pesquisando essa ideia de uma museologia radical e, de repente, por várias conjunções, eu me vejo como diretor de um museu que vinha e foi criado por uma história de radicalidade e que tinha sido perdida. Então, e, ao mesmo tempo, numa cidade de uma riqueza cultural inacreditável e, ao mesmo tempo, com uma carência material, se a gente olhar do ponto de vista do Sul. Isso é importante. a primeira coisa era de que maneira aniquilar um pouco com esse ponto de vista. Não é uma ideia de carência material, mas é uma ideia de por que o Museu da Bahia ele tem que procurar ou teria que tentar, como foi tentando desde os anos 90, se aproximar de um modelo norte-americano ou europeu de museu. Qual é o sentido disso? Porque, na verdade, você está esgotando seus recursos financeiros em nome de alguma coisa que talvez não faça sentido para aquela comunidade ou para aquelas comunidades. Então, o primeiro passo foi tentar, a primeira decisão foi tentar, junto com a equipe do museu, que, claro, eu não fiz nada sozinho, mas junto com a equipe do museu, foi tentar entender a própria história do museu. E aí, a gente começa a organizar os arquivos do museu e começa a dar uma olhada no que a Lina Bobardi tinha deixado, como carta, como documentos, como recorte de jornal e tentar entender o que ela estava imaginando e por que ela estava imaginando. Que aquele museu deveria ser, por exemplo, um museu escola, de que maneira ela enxergava a comunidade e etc. Então, a primeira tarefa seria responder a seguinte pergunta. Seria possível colocar o Manda Bahia de volta nos trilhos do seu programa original? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria, de que maneira? Recolocar nos trilhos do programa original e, ao mesmo tempo, não imitar o programa original e, ao mesmo tempo, não fetichizar o programa original, mas entender os princípios desse programa original. E aí foi esse processo que acabou tomando o museu. O museu começa a pesquisar a si mesmo e, ao pesquisar a si mesmo, começa a ter um entendimento maior do que são as comunidades em torno do museu, as diferentes comunidades em torno do museu. Então, esse processo do arquivo não é apenas o arquivo da Lina que está no museu, mas um processo de que maneira você vai entender esse arquivo disperso que está em toda a Bahia ou em toda a cidade de Salvador. Ou seja, a memória dos artistas, de que maneira os jovens artistas se relacionam com a sua própria história e com as suas próprias condições. E aí, eu também odeio o Cubo Branco, acho isso de um mau gosto absurdo, mas, de qualquer maneira, aí você vem, bom, então, como fazer? E aí, o convencimento foi as nossas exposições seguirão alguns preceitos estabelecidos pela arte conceitual, por mais estranha que pareça. Então, no lugar de ficar fetichizando o espaço, eu vou tratar o espaço de uma maneira muito mais livre e esse relaxamento e liberdade talvez faça um sentido muito, muito maior para aqueles visitantes do Museu da Bahia que se sentem muito mais próximos ao museu do que frente a essa imitação de um museu norte-americano, europeu ou de São Paulo. Então, a publicação da revista Contorno era uma maneira de documentar o processo de pesquisa do museu e também um entendimento de que o primeiro público do museu era a própria equipe e os trabalhadores do museu. Então, o museu não poderia, de alguma maneira, começar a projetar ou tentar transmitir alguma coisa se eles não tivessem um conhecimento refinado da sua própria comunidade. E essa comunidade passa a estar em conversação com os curadores ou diretor do museu e etc. E aí a gente chega nesse capítulo que é quando a gente decide se mudar, a administração do museu decide se mudar para a sala expositiva. E aí todas as exposições eram feitas dentro do ambiente de trabalho, digamos assim. E aí não tinha... Porque não... Por quê? Porque quando eu cheguei lá, na Bahia, era muito estranho como o diretor do museu ele tinha uma posição na sociedade e entre as comunidades artistas ou não artistas uma posição de autoridade. Então, você será recebido pelo diretor do museu. É assim em todo museu, mais ou menos. Você vai ser recebido pelo diretor, o diretor... E aí eu falei, não, mas isso não vai dar certo. Isso é contra o problema original do museu. Isso aqui não dá certo. Então, vamos radicalizar esse processo. Então, agora o diretor está lá sentado na sala de exposição. Qualquer um fala com ele. E qualquer um fala com qualquer outro. E é assim que funciona. E a gente trabalhou assim durante uns dois anos. E é claro que às vezes o acaso te favorece, porque foi um momento em que o governo da Bahia estava entrando no processo de reforma da estrutura física do museu. E aí foi, falou, bom, agora é o momento, entendeu? Porque agora a gente pode mudar para a sala expositiva e falar que é porque a gente não tinha espaço. Ah, porque não... E aí a gente começou a trabalhar nessa direção que foi uma experiência radical e extremamente educativa em todos os sentidos. Quer dizer, primeiro, como é a posição do artista, a posição do visitante, a posição do curador ou do diretor e de que maneira isso se agrega dentro de um mesmo espaço. E isso acabou virando uma coisa muito simbólica daqueles anos no Museu da Bahia. Foi isso. E como que, no meio dessas mudanças, enfim, dessa... É, dessa sua entrada também num cenário que não é o cenário de onde você veio, que tem uma relação de alteridade aí, eu imagino, como é que no meio desse processo de trabalho surgiu o desejo de retornar com a Bienal da Bahia e como que foi, né? Aí, enfim, aí a gente abriu o portal, né? Como é que foi o processo de fazer a Bienal da Bahia, né? Porque eu pude ir, enfim, escrevi sobre e, como se falou, claro, era muito mais que uma exposição, né? E lidava com dezenas de lugares, não só em Salvador, como em Cachoeira, enfim, teve uma primeira equipe curatorial, depois teve uma segunda, né? Algumas mudanças da equipe curatorial e teve uma equipe que ficou trabalhando até o final junto. Então, eu queria que você, enfim, é absurdo eu te pedir isso, mas queria que você comentasse um pouco como foi essa ideia e como é que foi o processo pra você, né? Olha, é... Primeira coisa interessante, nos arquivos do museu, eles estão organizados, agora você pode ir lá e até ver isso. A Bienal da Bahia, organizada pelo Museu de Arte Moderna, faz parte do projeto original da Arlina pro museu. Isso já em 59 e 60. esse foi o primeiro ponto de ser, bom, isso já era uma coisa interessante. Depois tem o segundo caso de uma certa ignorância da historiografia brasileira sobre as Bienal da Bahia de 66 e 68, que são objetos não estudados, devidamente, não integram a narrativa oficial da arte brasileira. Então, aquela história, a narrativa pra mim é muito complicada. E aí, dentro dessas circunstâncias, o então secretário da cultura do estado da Bahia decidiu bancar esse projeto. Por quê? Porque a Solange Fagas, que estava lá antes de mim, ela lançou essa ideia da Bienal da Bahia e aquilo já tinha convencido a cena política da Bahia de que isso poderia ser possível e tal. Talvez ela não estivesse pensando no mesmo projeto que acabou sendo realizado, mas, enfim, é outra história. E aí, a nossa decisão foi um pouco assim, bom, como é que a gente pode fazer uma Bienal na Bahia sem entender o que foram as Bienais 66 e 68 na Bahia? E aí, vamos pro arquivo. Aí, o arquivo não existe. E aí, você começa a encontrar as diferentes gerações de artistas que participaram daquela Bienal da Bahia e aí você começa a perceber uma coisa genial, que é de que maneira se a gente narrativas e narrativas alternativas, né? Se você imaginar que a Bienal de São Paulo é um reflexo de um modelo das Bienais de Veneza, as Bienais da Bahia, elas aparecem como algo que se incorpora as Bienais de Havana 20 anos antes das Bienais de Havana. Quer dizer, as ideias que vão aparecer ali nas Bienais de Havana já estão contidas na... já começam a aparecer nas Bienais da Bahia, que não eram Bienais internacionais, eram Bienais nacionais, mas eles tinham um plano de, com o tempo, fazer uma espécie de clash com a Bienal de São Paulo. Então, a experiência da Bienal da Bahia foi de que maneira tentar colocar isso dentro de uma narrativa da arte brasileira, da historiografia brasileira e, ao mesmo tempo, de que maneira conseguir fazer uma Bienal que não é uma Bienal que vai ilustrar as questões da Bahia, mas que vai trabalhar com essas mesmas questões. Por isso que eu te falei da história da Bienal como exposição, que para mim é sempre algo muito frustrante. E de que maneira trabalhar com essas questões da Bahia? Então, eu como paulistano vindo de Paris, então você imagina que eu poderia ser a última pessoa que poderia ter feito esse tipo de projeto. Mas aí é um pouco o exercício de você observar a sua própria ignorância. Hoje em dia todo mundo fala, tem o clichê de usar o lugar de fala, o lugar da fala e tal, mas nas ciências sociais isso era entendido nos anos 60, 70, como eu conseguia observar os limites do meu discurso onde eu falo. E não para limitar o discurso do outro que fala. Mas é a partir do então, nesse sentido clássico do lugar de fala, de que maneira eu posso observar a Bahia e de que maneira eu posso... E o meu entendimento da Bahia no final das contas é que a Bahia funciona e ainda é uma espécie de inconsciente do Brasil. Todos os elementos que estão em todo o território nacional, as questões, os problemas, as soluções, etc., na Bahia eles são visíveis. E a questão é de que maneira a gente consegue trabalhar a partir de uma perspectiva da Bahia e não começar a importar outras perspectivas para colocar sobre a cultura baiana ou a experiência baiana, mais do que a cultura e a experiência baiana. E, claro, trabalhei com a Isson Heráquido, genial, trabalhei com a Ana Pato, que fez um trabalho incrível com os arquivos e com o arquivo do Estado da Bahia e é esse momento. Bom, a gente até pode pensar que isso também tem uma camada quase mística ou espiritual, quer dizer, de que maneira você consegue, você começa a estabelecer uma relação com diferentes fantasmas que continuam assombrando, positiva e negativamente, aquela cultura ou aquele lugar, etc. E, para finalizar essa história da Binhada Bahia, isso me possibilitou entrar em contato com a geração de artistas que ainda estão, por incrível que pareça, não presentes como deveriam dentro da narrativa da história da arte brasileira e que, de alguma maneira, me ajudou a reconstruir o meu entendimento do que seria a experiência da arte brasileira. Então, para mim, o melhor exemplo, eu poderia citar Juarez Paraíso, que é um artista que está com 80 anos ou mais, é um artista genial, mas, para mim, o que pode traduzir isso que eu estou tentando te dizer é o trabalho do Juracidório no sertão da Bahia. o Juracidório é arte conceitual, é arte relacional, é arte ambiental, tudo ao mesmo tempo. E isso acontece a partir de 1968, 69. Ele tem um arquivo de tudo, tudo, tudo que ele fez e está lá em Feira de Santana, no sertão da Bahia. Então, o Juracidório é um pouco um caso exemplar. Por quê e como? E o Juracidório participou da Bienal de Veneza e participou da Bienal de São Paulo. Mas, em algum momento, o mercado decidiu que a obra do Juracidório era uma obra folclórica, regional. E, a partir disso, ele começa a desaparecer da historiografia. E, na verdade, quando você entra em contato, você percebe que não tem nada a ver com isso. É outra coisa. É totalmente outra coisa. É, agora ele vai estar presente de novo na Bienal de São Paulo. na próxima edição. Genial. Acho que é genial. Agora, como é que você sentiu a reação do público à Bienal da Bahia? Como é que foi essa experiência? Assim, são duas perguntas. Como é que foi essa reação do público e como é que você se sente quanto a essa incerteza de uma quarta edição da Bienal da Bahia? Olha, já iniciando o próximo e último capítulo da nossa conversa sobre a Alemanha, desde que eu comecei a trabalhar com o arquivo, e é uma conversa de quase 20 anos com o Fernando Olivo, uma das questões centrais tem sido sobre a diferença entre reprise e repetição. Quer dizer, do ponto de vista conceitual, filosófico, repetição é quando você vai para o passado, toma elementos do passado, mas você se acha no mesmo lugar, ou seja, você faz o mesmo caminho e termina no mesmo ponto. E reprise é quando você vai para o passado e orienta o passado em direção ao futuro. Então, o processo da Bienal da Bahia era, era intencionalmente, ser um processo de reprise, e não de repetição. O trabalho no Humano da Bahia foi um trabalho, como te falei no início, retomar o programa original, mas, intencionalmente, para tentar estabelecer um processo de reprise e não de repetição. Mas, no final das contas, isso que é genial de tudo, a repetição ocorreu, mas aonde a gente não, pelo lado, não mexe inesperado. Então, a Lina, ela fica cinco anos no Museu de Arte Moderna e ela é obrigada a deixar o museu em 64, depois do golpe militar. eu fico mais ou menos quatro anos no Museu de Arte da Bahia e aí eu perco a minha posição logo depois da queda do governo Dilma. A Bienal da Bahia demorou 46 anos para retornar e ela desaparece por causa da repressão de 68 e agora e depois ela desaparece depois do golpe contra o governo Dilma que vai restabelecer Temer e depois Bolsonaro. Ou seja, é uma estranha forma de repetição que acabou ocorrendo nos dois projetos, nos dois processos. Agora, agora eu não sei, a piada é que vamos esperar mais 46 anos para ter a parte da Bienal da Bahia. Se o Brasil caminha nessa espécie de ciclos e tal, então, acho que vai ser assim. Possivelmente. É uma experiência um pouco traumática, mas enfim. Imagino. É, porque, na verdade, eu não sei, sendo bem honesto contigo, eu nunca vi um projeto, uma exposição, entre aspas, com uma Bienal da Bahia. Eu até falei isso com a Irson na entrevista com ele e eu falei um pouco com o Tiago Santana, porque acho que é um projeto que é muito peculiar, assim. Eu lembro que, claro, além de eu, naquele momento ali, ver muitos trabalhos de artesísticos que eu nunca tinha ouvido falar, como de Sim, o Juarez de Paraíso, o Juracidória, etc, etc. Eu lembro que tinham coisas muito inusitadas, como um trabalho, sei lá, dentro de uma igreja, se tinha uma igreja, se tinha um trabalho ali dentro. Enfim, misturas de tempo, misturas de linguagem. E eu acho que, claro, vem tanto do seu trabalho como diretor ali do museu e da Bienal também, como desse encontro tão peculiar de curadores que também se interessam por isso, como a Irson, como a Ana Pato, como o Oliva, e cada um a sua maneira e cada um com as suas idiosincracias também. Então, por isso que eu fui também me perguntando junto contigo, até que ponto também faz sentido uma repetição, digamos assim, da Bienal da Bahia, ou enfim, de que forma as pessoas poderiam repensar o projeto ou recriar outras versões do projeto. Enfim, só pensando junto e seguindo aqui com... Eu adoraria ver isso, para ser sincero com você, eu adoraria que um outro grupo, outras pessoas pudessem realizar essa Bienal. Existe um rumor que haverá uma quarta Bienal da Bahia, sabia? Existe um rumor, mas não será no Brasil. Que a ideia é ser a primeira Bienal no exílio, e que pode acontecer em Lisboa, que é o Espelho Invertido de Salvador. Enfim, tem gente pensando, tem gente pensando, tem gente com umas ideias aí. Da primeira Bienal no exílio e a quarta Bienal da Bahia. Quarta Bienal da Bahia, muito bem. Mas, Marcelo, já que você falou sobre o exílio, sobre fora do Brasil, já que você já anunciou aí também na sua fala, vamos falar um pouco sobre a sua temporada europeia de novo agora. Então, desde 2017, você está na direção do arquivo da Vanguarda. E eu acho muito curioso, depois de você falar sobre arte conceitual, depois de você falar também de suas pesquisas sobre certas ideias de Vanguarda na Bahia, digamos assim, de repente, você está agora na direção de um arquivo gigantesco, que tem muito material, pelo que eu pude pesquisar e pelo material que você me enviou também. Tem documentação de todos os tipos de forma, tem coisas que são consideradas artes, coisas que não são arte, enfim, tem de tudo um pouco. Então, eu queria te perguntar, claro, óbvio, como é que tem sido inicialmente essa experiência aí. E uma coisa que eu tenho perguntado para muitos curadores brasileiros que vivem fora do Brasil, como que é também esse tráfego sendo brasileiro? Porque, mais uma vez, talvez se crie uma expectativa por você ser brasileiro que você trabalhasse exclusivamente com arte latino-americana ou com arte brasileira. e aí, de repente, você cai num arquivo que é um arquivo que me parece falar muito de uma cena europeia, de uma cena alemã também. Então, para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência da alteridade também. Olha, no meu caso, talvez seja um caso diferente em relação aos outros curadores, a minha história é um pouco exótica. Na verdade, o que aconteceu foi que, enquanto eu estava na direção do Museu de Arte Moderna da Bahia, eu fui convidado a participar de um grupo chamado Episódio Museal, organizado pelo Goethe Institut e por uma agência do Ministério da Cultura alemã. E esse grupo era formado por profissionais de diferentes países, África, Bolívia, Brasil e Alemanha. E a ideia era ter um grupo trabalhando juntos durante dois anos para tentar entender de que maneira transformar o museu. De que maneira o museu poderia ser um outro espaço, um outro lugar, isso tocando tudo, organização interna, modelos expositivos, modelos discursivos, educacionais, etc. E aí, a Marion Ackerman, que fazia parte desse grupo, ela me procurou e falou, olha, eu vou ser diretora desse grupo de 15 museus em Dresden e vai ser criado uma nova instituição chamada Arquivo da Vanguarda. E ao observar o trabalho na Bahia, a gente acha que a coisa mais coerente é tentar criar uma instituição que não seja uma instituição clássica, do que é um arquivo, do que é um museu, etc. E a gente acha que você pode ser radical o suficiente para participar na criação desse projeto. E aí foi assim que eu vim parar na Alemanha. Ou seja, a expectativa não era relacionada de fato com a arte ou a cultura brasileira, mas relacionada com o que eu te falei antes, com essa pesquisa sobre a possibilidade de uma museologia radical. Talvez na questão brasileira é o fato de que o Brasil teve talvez alguma das mais interessantes e radicais essas experiências museológicas. Se a gente pensa no Mã do Rio num certo período, se a gente pensa na Lina Bobardi, se a gente pensa no Walter Zannini, no Mato de São Paulo. Então, de que maneira você... E é muito interessante que se você vai olhar nos arquivos, você vai perceber que o Zannini estava em conversação com o Richard Stanislavski na Polônia, que também estava tentando reinventar o museu na Polônia. Ou seja, já era um grupo. Isso a partir dos anos 60. Final de 50, já era um grupo que estava diante desse projeto. E aí, é assim que eu vim parar nesse arquivo. então, o projeto tem sido até agora, são um milhão e quinhentas mil peças. Socorro! E que também, primeiro entendimento, não é um museu, não é um arquivo e não é uma biblioteca, mas é alguma coisa entre esses elementos. a coleção, ela foi, ela foi, o colecionador, durante 40 anos, foi adquirindo isso sem hierarquia. Ou seja, um documento tem o mesmo valor do objeto de arte, tem o mesmo valor da peça de design, etc, etc. O que une toda a coleção é uma ideia de um pensamento radical do século XX. de que maneira é possível transformar a sociedade? Então, e você está certo, é 90%, 99%, uma narrativa europeia. Mas aí, você vê que é interessante, a primeira coisa que seria importante tentar estabelecer é o que é vanguarda, exatamente. De que maneira essa instituição entende vanguarda? Então, o primeiro objetivo é tentar entender vanguarda como, não como um capítulo histórico, mas como um processo não acabado. Mais uma vez, é o eterno devido do chão. Então, é um processo que ainda está. E é também como esse fantasma que pode se materializar em lugares muito inesperados, à vanguarda, de alguma maneira. Pode se materializar no partido político, pode se materializar na academia, pode se materializar no movimento social e pode se materializar em um projeto de arte contemporânea. Que é difícil de acontecer. mas, de qualquer maneira, isso pode se dar dessa maneira. Então, essa instituição entende vanguarda dessa maneira. E aí, a ideia é não limitar o arquivo apenas na coleção, como a coleção é agora, mas ampliar esse arquivo para incorporar essa visão desses movimentos radicais na história e também, sendo um pouco Walter Benjaminiano, entender que dentro desse material, você está reunindo uma série de potencialidades que não foram, de fato, nunca materializadas. De que maneira essas potencialidades, elas podem ser relevantes para o momento presente. então, aí vem o segundo desafio, de que maneira criar um arquivo que se relaciona com o futuro e não com o passado. E é por isso que a gente vem retornando à história da reprise. Então, eu não vou imitar o processo, eu vou olhar o processo. O Benjamin tem essa história genial, que é que de repente você está na noite escura e de repente vem o raio na noite escura e ilumina alguma coisa por alguns segundos. Então, é nesse momento que você observa a potencialidade de algo no passado. Então, o arquivo tem como tarefa criar sistemas e dinâmicas no qual esse raio consiga aparecer de uma maneira sistemática, iluminando esses elementos do passado. Agora, só para encerrar, encerrar não, mas enfim, para fechar um pouco o raciocínio, também acho curioso pensar uma coisa. Olha, a gente falou da Bahia como elemento não presente na narrativa, esses artistas, blá, blá, e etc. Mas, olha, eu passei o último mês visitando artistas da antiga Alemanha comunista na região de Dresden. Então, pensa assim, são todas senhoras, mulheres, umas de 85 anos, outras 60 anos, 50 anos, elas passaram todo o tempo do regime, da ditadura, que era hardcore, a ditadura na Alemanha comunista, daquela stasis, espionagem e tal, e eles passaram todo o processo criando, apenas uma imagem para você, criando dentro do porão da casa. Então, eles eram invisíveis. Então, imagina, 30 anos realizando um trabalho artístico que ninguém vai ver, ou que você não vai expor, e etc. Aí, cai um muro e a Alemanha ocidental não tem o menor interesse nessa produção. Então, essa invisibilidade que eles tinham durante o período da Alemanha comunista, permanece com eles. Eles ainda são invisíveis. Então, desse ponto de vista, é um pouco uma experiência semelhante com esses artistas que a gente comentou da Bahia. De que maneira você vai conseguir trazer e incorporar esses artistas, essas mentes criativas dentro da narrativa alemã da arte ou da história da arte, etc. E, Rafael, vou te dizer o seguinte, tem essas fantasias de um museu europeu, da instituição europeia, e, no final das contas, o problema do museu é o museu. Então, as conversas que você ouve no Mando Rio são as mesmas daqui. Oh, não tem dinheiro, não sei o que a gente vai fazer, falta gente, é a mesma coisa. Então, pode ser irônico falar que entre Salvador, Berlim e Dresden a diferença não é tanta, mas, do ponto de vista do museu, eu te diria não, não é. Então, essa fantasia da falta da condição material que a gente tinha falado lá atrás, da maneira que o Sul observa o Nordeste ou a Bahia, você vê como é um ponto de vista totalmente real, porque essa falta, esse estado permanente de falta, parece que é alguma coisa que pertence de alguma maneira a estrutura do museu, do museu como um todo. Então, e é isso o trabalho. O arquivo das vanguardas deve abrir as portas em 2023, então, a gente está no processo, nos últimos anos foi um processo de trabalhar com os arquitetos, conceitualizar o espaço, como vai ser esse espaço, o que vai guiar conceitualmente esse espaço e depois começar a trabalhar no que seria o programa original da instituição. Para que essa instituição serve? Qual é o ideal dela? Qual é o objetivo? O que ela está... O que ela pretende? E por que ela é ou pode ser relevante? Então, a gente está um pouco nesse ponto agora. Não, ótimo. E o que você falou é uma coisa super bacana que eu sempre penso sobre isso, como que muitas vezes a gente... exotiza também uma certa noção hegemônica de Europa, né? Então, de repente, Marcelo está trabalhando na Europa e a tua imagem que a gente cria é que o museu está nadando no dinheiro, que o Marcelo faz assim, qualquer coisa cai aos pés dele, né? As que quiser, é a beleza... É, não, isso é muito curioso. E essa sua fala aí sobre a geografia da Alemanha, sobre o lugar que Dresden ocupa, não que eu conheço a Dresden, né? Mas é interessante pensar como assim como o Rio e São Paulo traumatizam, né? Em largas aspas, do Brasil, Berlim traumatiza a Alemanha, ou Nova Iorque traumatiza os Estados Unidos, né? Assim, então, Paris, a França, né? Então, você sempre tem uma ideia de centro e periferia em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo. É isso. É isso. Acho que esse é o ponto central. Isso era uma das coisas que mais me interessavam durante a experiência da Bienal da Bahia. Quer dizer, quando você fala em colonialismo, você não pode resolver a questão de uma maneira tão simples quando se imaginar essa vítima do outro, da força do outro e tal, sendo que você está reproduzindo esse mesmo sistema dentro da sua própria sociedade. e isso está acontecendo a todo momento, o tempo todo. Então, um exemplo. Salvador se sente oprimida pelas regras de São Paulo ou do Rio de Janeiro e tal. Mas se você vai para a Feira de Santana, no sertão, eles vão te falar que Salvador está oprimindo a identidade deles e que eles falam bom, mas aqui não é afro, aqui não é holodomo, aqui é outra coisa, mas essa outra coisa se torna invisível por causa de Salvador. Então, é um processo que vai sempre se desdobrando e se desdobrando. Por isso que eu, voltando ao início e início da nossa conversa, essa ideia do ponto fixo quando tudo está em movimento simplesmente não faz sentido. Então, por isso que a arte contemporânea como estilo me parece uma coisa hoje bastante aborrecida quando você começa sobre esses projetos, esses cursos em torno de colonialismo ou isso e aquilo, mas na verdade a questão é de que maneira você desdobrar essa questão. O Michel Foucault tinha uma ideia muito genial sobre etnografia. Ele falava que a única maneira de você vencer o limite antropológico etnográfico é se o marciano chegasse na Terra e te olhasse. Então, a nossa missão é se colocar no papel do marciano para observar você mesmo e a sua própria cultura. E aí você fala olha como a gente é estranho, olha como aqui a gente vai jantar às seis e meia, olha como a gente só come batata ou algo assim. Então, de que maneira você vai inverter isso? E acho que isso se torna cada vez mais relevante porque isso te joga na posição de tentar entender o seu próprio paradoxo. No sentido em que se você vai a um museu e você vê uma exposição pretensamente política, uma instalação com palavras de ordem, mas sobre uma iluminação museológica perfeita. Quer dizer, qual o sentido disso? Ok, você pode fazer, mas ao menos se você fizer, você não pode negar o paradoxo no qual você está metido de alguma maneira do ponto de vista crítico e do ponto de vista artístico. Marcelo, vou mostrar aqui a imagem que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo ou não. Eu acho que não. Ótimo, não travou. Queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. Olha, essa é uma imagem do filme do Keiju Yoshida dos anos 70, que é um diretor japonês que eu tenho uma profunda admiração por ele. E ele fazia filmes extremamente políticos e revolucionários e ao mesmo tempo totalmente estetizantes. o valor e a beleza da imagem para ele tinha uma relevância genial. e esse filme se chama, a tradução seria um pouco Purgatório do Heroísmo, que trata exatamente desse sentido da revolução estar travada, de você precisar e querer uma alteração radical diante da circunstância histórica que você vive, mas você não consegue avançar e você e obviamente você entra num processo autodestrutivo de intensa neurose e de violência. Acho que eu nem preciso explicar por que escolhi essa imagem, né? Então, me parece que é muito relevante com um certo momento histórico que a gente está vivendo em que talvez Boris Grosz, o crítico a memória tem uma ideia que eu acho muito interessante, que é depois do fim da queda do muro e do fim dos regimes comunistas, sem julgar obviamente as ditaduras comunistas e etc. que não foi um passeio no parque, é necessário entender que uma das consequências disso foi que isso criou uma ferida na sua imaginação, no sentido em que você não consegue mais imaginar uma alteração radical e total. A única coisa que você consegue imaginar é reforma, são processos reformistas. Então, a ideia é que você não pense em abolir o trabalho, você pense em como melhorar as condições do trabalho. É mais ou menos isso que ele está tentando falar. A questão é de que maneira você vai, mais uma vez, conseguir cicatrizar essa ferida que se encontra hoje na sua imaginação e escapar desse purgatório do heroísmo que é sem saída que a gente está vendo na imagem. Ótimo, ótimo, ótimo. Marcelo, antes da gente se despedir, eu queria entrar aqui na nossa pergunta surpresa. Então, como eu expliquei antes, cada sete curadoras que a entrevista eu giro essa pergunta, você no momento está sendo número 61, então não é a primeira pessoa a quem eu pergunto isso. Que arquivo, hein? Que arquivo, hein? É, pois é, falando tudo que arquivo, é. Agora, é a pergunta que vai calhar muito a você e acho que é uma coincidência porque todas as pessoas que eu entrevistei nesse bloco, enfim, viajaram muito e viajam muito. Então, a pergunta é, eu queria que você me relatasse, me contasse, assim, uma viagem que você fez que você sente que mudou o seu olhar, a sua prática, a sua reflexão como curador, né? Uma viagem especificamente, pode ser do lá, no começo da trajetória, pode ter sido mais recente, enfim, para qualquer lugar que você queira. Tá, isso é fácil, é, a viagem que mudou totalmente o meu entendimento sobre arte, curadoria e mesmo sobre história foi uma viagem de uma semana com o artista Juracidora pelo Sertão da Bahia, no qual a gente ficou visitando realmente vilarejos e também alguns pontos como na região de Canudos, e aí você passa a ter uma perspectiva da experiência, da riqueza e da imensidão e da genialidade da experiência brasileira. de uma maneira que você não, que eu não jamais poderia ter apenas sendo um observador a partir de escritos ou de fotos ou de filmes ou algo assim. Tem uma coisa, essas camadas de história do Brasil, elas se materializam no Sertão de uma maneira tão potente, tão imensa, que é isso que você te faz imaginar e se fazer uma série de questões. Às vezes, é uma questão muito básica que é como eu exibo um objeto dentro dessa cultura? e o que que significa a luz dentro dessa cultura? Eu acho que foi um momento extremamente decisivo para mim e também para criar uma espécie de sabe, de reconexão, vou te dizer. se você me perguntar o que tem de frustrante na minha experiência na Alemanha é o fato de não poder trabalhar durante esse período com as questões brasileiras. Desse ponto de vista, eu diria que eu sou ainda muito Darcy Ribeiro. Olha, o Brasil teve um projeto de escola pública que era genial, o Brasil teve, tem teve um projeto de transformar a história do teatro com Augusto Boal. O Brasil tem tanto ainda um elemento que deve ser lançado para a universalidade e não ficar contido aqui, mas tem uma serventia para a humanidade. Isso é bem da Cribeiro, uma serventia para a humanidade de alguma maneira. E eu acho que se debruçar sobre as questões brasileiras, muito mais do que os artistas brasileiros, mas as questões brasileiras que passam pelos artistas, mas que passam também por pessoas, por um pensamento, por experiências, eu acho isso hoje em dia extremamente decisivo. E acho que é alguma coisa que talvez a gente possa criticar a forma que isso tem sido feito, como é como é que se explica alguém como Flávio de Carvalho, que era fluxos antes do fluxos existir, como é que se explica uma figura como Valdemar Cordeiro, por exemplo, os concretistas, é tanta gente e é tanto pensamento, até o maldito do Gilberto Freire, que é proibido falar dele hoje, como é que você lida com esse pensamento? Você sabe que esse projeto é tropical inclusive? É de uma frase do Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro estava dando uma entrevista e o entrevistador perguntou para ele, mas o senhor fala muito palavrão? E ele fala assim, não, mas eu gosto de falar palavrão, é tropical inclusive. Aí você fala, tem uma coisa aqui que eu preciso entender melhor, que eu preciso pesquisar melhor, tem um ponto aqui de genialidade mesmo, que passa pelas questões brasileiras. E é isso. Ótimo, muito bom, Marcelo. Enfim, queria agradecer aqui o seu tempo, disponibilidade e interesse por dar essa entrevista. Queria dizer também que a gente não se conhecia em tempo real, em carne virtual, mas assim, falasse em tempo real, a gente só trocou uns e-mails lá durante o Reinaldo da Bahia. Eu queria dizer que enfim, foi ótimo poder discutir, foi ótimo poder aprender não só sobre a sua trajetória, mas também sobre seus pontos de vista, sobre arte, cultura, curadoria, isso tudo. E queria só aqui também expressar a minha admiração pelas coisas que você fez, pela Reinaldo da Bahia, que eu acho que foi um projeto realmente muito incrível, muito potente. E desejar também toda a sorte nos próximos passos e nas próximas aberturas de caixas no arquivo da Vanguarda. Que essa Vanguarda se multiplique e se pluralize, mas já está se pluralizando aí no seu discurso. E que também você consiga estabelecer esses cruzamentos que te interessam aí com o Brasil. Se tem cartas aí do Mário Pedrosa no meio, acho que enfim, já tem algumas pistas mais diretas, mas outras mais indiretas vão aparecer também. Então é isso, só para te agradecer por tudo e pela conversa também. Olha, eu te agradeço muito, para mim foi precioso poder conversar com você. desde o texto que você escreveu sobre a Bienal da Bahia, como eu te falei, para mim foi quando eu li alguma coisa que eu falei, nossa, mas essa pessoa tem um ponto de vista crítico que conseguiu se aproximar da intenção desse projeto e isso me deixou muito, muito feliz desde o início. Então, fiquei muito contente de agora a gente poder conversar mesmo aqui virtualmente e também pelo fato de que você me fez articular talvez um monte de questões que já faz anos que eu não estava conseguindo articular de uma maneira um pouco formal. Agora, só para você encerrar sobre tudo isso que a gente falou, arquivo, Brasil, experiência brasileira, experiência europeia e tal. Ana Pato, aconteceu isso com a Ana Pato na Bahia. A gente queria trabalhar com o arquivo do Walter Smetak. Walter Smetak, músico, artista suíço que se muda para a Bahia e vira baiano ou quase baiano e sei lá. E a gente queria muito trabalhar com o arquivo do Walter Smetak. Mas a família dele falou, não, não vai rolar, não vai ser possível. E aí a Ana Pato vai lá e conversa com eles e a história é que as caixas, um monte de caixa de papelão, tudo ali numa casa da família, ali no porão da casa, num anexo da casa, o Smetak deu uma ordem dizendo que ninguém podia abrir aquilo porque ele ia retornar como uma criança de 12 anos. e quando ele retornasse, ele ia abrir as caixas e as caixas não podiam ser abertas. Aí, se a memória não me falha, Ana Pato, vai lá, mais uma vez com a família e vai lá no meio das caixas e tenta falar, olha, vamos abrir, vamos abrir e tal. e aí no momento que ela está com essa conversa com eles, vamos abrir e tal, do lado do arquivo tem um monte de garrafa de cerveja, Coca-Cola e tal, e elas começam a abrir sozinhas, pipocar e cair em cima das caixas de papelão do arquivo. Aí a Ana Pato voltou e falou para mim, é melhor não abrir. Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Enfim. E as caixas estavam fechadas. Acho que estavam fechadas ainda. Você vê como a coisa é complexa. O Brasil é uma coisa muito fascinante. Ótimo. Bom, maravilha. Para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa é uma conversa com o Marcelo Rezende, curador brasileiro, que no momento mora em Tresden, na Alemanha. Então, caso seja a primeira entrevista que você viu nesse canal, fui convite a vocês clicarem e verem outras entrevistas. Nesse momento, a gente já tem algumas dezenas de entrevistas publicadas, eu imagino. Então, a gente agradece aqui a sua presença virtual e até uma próxima conversa nesse arquivo aqui no Curador Uma Hora.